A Marcação Básica Ok pessoal, vamos fazer o quinto passo. Vamos começar a marcação básica. Três Tempos. A Marcação Três Tempos. A Saída de lado do homem. A Marcação Três Tempos com os pés básicos. Que é a esquerda da mulher, a direita da mulher e a esquerda do homem. Sempre a marcar 1, 2, 3 Sempre a mudar, sempre a mudar Saída do homem, 1, 2, marcação 1, 2, 3 A mulher a marcar com a direita E o homem a marcar com a esquerda 3'tem Saída do homem, 1, 2, 1, 2, 3 Entrada da mulher, sempre a marcar 3'tem Saída do homem, 1, 2, 1, 2, 3 Entrada da mulher Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto